Olá, na primeira semana do mês de agosto, mês em que se comemora o Dia do Maçom Brasileiro, eu, Rossane Zapsteumac e o programa Elas tivemos a oportunidade de acompanhar a Semana da Fraternidade, que ocorreu em Curitiba, Paraná. Esse evento, além de pré-celebrar o Dia do Maçom, teve também como objetos a reunião da CMI, Confederação Maçônica Interamericana, e a reunião da Comab, a Confederação Maçônica do Brasil, sendo organizado pelo GOP, o Grande Oriente do Paraná. Na programação, que iniciou dia 2 e se encerrou no dia 6, também foram comemorados os 50 anos da Comab e os 120 anos do nosso GOP. Tivemos 23 estados brasileiros, representados pelos seus grãos mestres e pelos grandes secretários de relações exteriores, e 10 países estiveram presentes, representando 4 continentes. A minha missão e a do programa Elas foi registrar as atividades que foram desenvolvidas durante essa semana, em especial para as cunhadas, nós que somos esposas de maçons. Acompanhe um pouquinho do nosso tour por Curitiba. Dentre algumas atividades, visitamos o Museu Oscar Neymar e ainda o Bosque do Papa João Paulo II. Acompanhe um pouquinho do nosso site, visitamos o Museu Oscar Neymar e ainda o Bosque do Pequeno 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 do Pequeno. Acompanhe um pouquinho do Pequeno do Pequeno do Pequeno. Acompanhe um pouquinho do Pequeno do Pequeno do Pequeno. Acompanhe um pouquinho do Pequeno do Pequeno do Pequeno. Na sede do nosso GOP, tivemos momentos mágicos de network, alegria e muita interatividade entre as mulheres, inclusive com direito a aula de dança, de salsa, tango e flamenca, um show à parte. Acompanhe um pouquinho do Pequeno 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 do Pequ Confira agora depoimentos das mulheres maravilhosas do Brasil e do mundo que estiveram presentes em Curitiba nessa Semana da Fraternidade. Meu nome é Elisabeth, todos me conhecem como Beth. Eu sou de Juiz, de Fora, Minas Gerais. Meu nome é Dilma, eu sou de Piaú, do Grande Oriente do Piauí. Eu sou Nilza, de Belo Horizonte, do Gong. Cláudia, de México. Eu sou Ana Paula, de Brasília, do Gong. Cindy Stam, Connecticut, USA. Lourdes Elias, de Washington, D.C. Yesenia, e sou de la Ciudad de México. Maria Celeste, de São Luís, do Maranhão. Marimar, do Paraguai. Claudete, Rio de Janeiro. Fátima Salgueiro, Aracaju Serginho. Aparecida Mazzucati, Vitória Espírito Santo. Me ligar quando chegar na cidade. Luciano, Pouze, Belo Horizonte. Simone Marini, Curitiba. Nelma, Maceió. Maria de Jesus Menezes Pontes, da cidade de Piracuruca, no Piauí. Tatiana Farris, de Curitiba. Mayra Lombardi, de Macapá, Amapá. Letícia Ferreira, Macapá, Amapá. Valência Souza, de Macapá, Amapá. Mariana Cristina, Sozinha Maceió Alaguz. Maria Laira, Curitiba. Estou aqui com a Letícia. A Letícia é do Amapá. Sei que ela faz um trabalho lindo com as Acácias, certo? Certo. E eu queria saber o que você está achando do congresso. E um pouquinho do que você pode nos ajudar, então, a fazer essa união, né, entre as mulheres. E a gente pode fazer um bom trabalho no futuro. Com certeza. Olá a todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento. Primeiramente, agradecer ao grande arquiteto do universo por essa oportunidade de nós estarmos aqui compartilhando de momentos inesquecíveis. E que, com certeza, vão nos engrandecer como seres humanos. Em segundo lugar, agradecer a receptividade de todas as pessoas aqui no Paraná. Que nos receberam muito bem nesses dias. E dizer que, assim, no Amapá, nós buscamos fazer atividades fraternais de assistencialismo à comunidade. Então, nós fazemos ações nos dias dos pais, no dia das mães, nos dias das crianças, principalmente. Nós também servimos sopas. Fazemos feijoada para angariar fundos para alguma pessoa que esteja precisando de recurso para auxílio saúde, né, que tem que fazer o tratamento de câncer, enfim. Então, nós fazemos essas atividades. E, em conversa aqui com a nossa cunhada, nós já estamos pensando em organizar um evento nacional de um dia em que todas as cunhadas possam fazer, no mesmo dia, uma ação social. Mas isso a gente ainda está vendo, né, como é que a gente vai organizar. Vou precisar muito de ajuda da Bela, muito. Para que a gente possa concretizar esse sonho que eu penso que vai ajudar muito na questão social do nosso país. E obrigada pela presença. Obrigada a nós. Obrigada. Oi a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui com a Thelma. A Thelma é a nossa super professora de salsa e de tendo. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a experiência. Bom, olá. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando a experiência de passar um pouquinho, na verdade, né, porque o tempo foi curtinho, mas para passar um pouquinho daquilo que eu gosto de fazer e de levar para as mulheres. E aí, hoje, a gente trabalha um pouquinho de salsa, de tango, a questão do empoderamento, né, então a questão de que a mulher pode dançar e ela pode se sentir bem, a liberação da endorfina, do hormônio do prazer. Então, todo mundo chegou assim muito com frio, muito quietinho, e aí daqui a pouco, quando começou a dançar, todo mundo esqueceu que estava com frio. E assim, a troca de experiência foi maravilhosa. Gratidão. Obrigada a você por ter vindo. Estou aqui com Lu, ela é de Washington, e seu esposo é Elias Akram, mais grande maestro de Washington. E queria saber Lu, como está a coisa, como foi o Congresso até agora? Que te divertiu? Que te divertiu? Que te divertiu? Enormemente, sim. Ha sido um evento muito especial, muito bonito, nos sentimos muito em casa aqui, em Curitiba, assim que nos encanta, tudo muito bonito, muito organizado, disfrutando muito dos parques, das diferentes atividades, dos museus. Me encantou. Que bebo, foi um gosto estar aqui contigo. Ai, graças por a convidão. Estou aqui com a Franciane, de Minas, ela está acompanhando o marido dela, Wilson, que é secretário de Relações Exteriores. E eu queria saber o que você está achando do evento? Primeiro que é um prazer estar aqui no Paraná, tem muitos anos que eu não vim a Curitiba, então está sendo um prazer rever a cidade, a cidade está maravilhosa. E o congresso está ótimo, né? Rever as amigas, os cunhados, né? E está sendo muito bom esse convívio aqui, esses dias caros. Nos divertimos, né? Bastante. Dançando salsa e aprendendo um pouquinho de tango, né? Exatamente. Teve muito bom. E hoje tem baile, né? E aí a gente tem que arrumar o modelão pra gente bem bonita. E obrigada por ter vindo aqui. Foi ótimo. Muito obrigada. As cunhadas também foram convidadas a conhecer o novo Templo Nobre do Gope, local onde ocorre a Loja Paraná. E também onde ocorreu a Sessão Magna em comemoração aos 120 anos da nossa potência maçônica. E aí a gente tem que arrumar o Templo Nobre do Gope 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 do Gope. Agora queremos mostrar pra vocês um pouquinho do evento que ocorreu na Alep, na Assembleia Legislativa do Paraná, onde o nosso sereníssimo Grão-Mestre do Grande Oriente do Paraná, Christian Flores, foi empossado como presidente da Comab, Confederação Maçônica do Brasil. Tchau, tchau, tchau. As festividades da Semana da Fraternidade se encerraram num espetacular jantar de gala no Clube Garibaldi, centro histórico da nossa Curitiba. Lá eu tive a oportunidade de entrevistar a primeira dama do Gope, Carla Flores. E o nosso grande conselheiro do Gope, Roberto Stelmack Jr., entrevistou o Grão-Mestre e também presidente da Comab, Christian Flores. Olá, nós estamos hoje aqui com a Carla Flores, explicando um pouquinho do que é a maçonaria do Brasil, do que é a maçonaria do Paraná. Nós queremos explicar o que aconteceu essa semana maravilhosa, do que foi representar a Semana Paranaense da Maçonaria aqui. Boa noite a todos, né? Hoje é uma festa aqui à noite no Palácio Garibaldi, que a gente está encerrando essa semana maravilhosa, em que reunimos não só os maçons, como as cunhadas, né? E nos divertimos muito. Fomos nos parques, nos melhores pontos turísticos de Curitiba, e terminamos hoje de manhã, você estava lá, né? Você presenciou uma aula de dança fantástica, né? Onde a gente aprendeu um pouco de salsa, um pouco de tango. E a ideia é essa, é a gente mostrar um pouco da nossa cultura, como os curitibanos vivem essa cidade maravilhosa, né? Que é a Curitiba. E especialmente receber tanto as pessoas do Brasil, né? Que vieram de vários estados, quanto as pessoas do exterior. Tivemos pessoas de Washington, DC, do México, da Argentina, do Paraguai. Então foi muito maravilhoso, assim, compartilhar com essas pessoas todas durante essa semana e mostrar o que é realmente a maçonaria, né? Que nós somos uma grande família. E fortalecer as raízes das mulheres pertencentes à família maçônica, né, Carla? O quanto isso é importante. O que tanto nós podemos fazer como esposas de maçons. Exato. O que nós podemos participar com eles na maçonaria. Essa semana, todos os dias as mulheres puderam estar presentes, puderam participar. E o quanto isso é importante. Exato, porque nós não estamos, né, nós não somos só cunhadas. Nós estamos realmente caminhando ombro a ombro com nossos maridos. E nós, somos nós que permitimos, né, que eles possam fazer esse trabalho maravilhoso que a maçonaria faz. Ai, que delícia estar aqui com vocês hoje, né, participar desse momento, celebrar os 120 anos do Grande Oriente do Paraná aqui, né, e poder transmitir isso pra vocês que estão acompanhando. Isso é maravilhoso poder compartilhar aqui com a Carla, com o Christian, que daqui a pouco vai dar o seu depoimento também. Isso é muito valoroso pra nós. A nossa gratidão. E viva o Grande Oriente do Paraná. Viva o Grande Oriente do Paraná. Olá, nós estamos hoje aqui com o nosso sereníssimo grão-mestre, Christian Flores, agora também presidente da Comab, a Confederação Maçônica do Brasil. Sereníssimo, qual a importância de nós estarmos celebrando esta data e esse evento? Uma data marcante para a maçonaria paranaense, para a maçonaria brasileira. Nós estamos aqui com autoridades de 15 países de fora, da Europa, Estados Unidos, América Latina, América Central, e estamos com praticamente todos os estados brasileiros também presentes, para prestigiarmos, primeiro, uma Assembleia da Confederação Maçônica Interamericana, e segundo, uma Assembleia da Comab, e terceiro, esse é o nosso aniversário do Grande Oriente do Paraná de 120 anos. 120 anos com muita tradição, com muito trabalho social, com muitas ações em prol da sociedade. E já para vocês saberem que a maçonaria não é aquela escola tão, às vezes, misteriosa, nós estamos aqui com o CNPJ, com um planejamento estratégico bem fundamentado, por quê? Porque queremos fazer um eco, aquele chamado que os nossos fundadores realizaram. O doutor Trajano Joaquim dos Reis, em 1902, ele fundou o Grande Oriente do Paraná. Depois dele, Major Couto Pereira foi membro, Afonso Camargo, muitas das ruas da nossa cidade, muitos dos prédios históricos, são nomes de grão-mestres da nossa instituição. Para nós, é uma honra seguirmos esse caminho, e muito mais, temos uma grande missão para conseguirmos trilhar os passos destes grandes heróis e líderes da nossa sociedade e da nossa Ordem Maçônica. A nossa maçonaria do Paraná, em muitos dos momentos decisivos da nossa política, da nossa democracia, nós estivemos juntos e presentes. Essa semana foi uma semana de festa, foi a semana da fraternidade. Venerável, para nós terminarmos aqui, né, esse momento, meu grão-mestre, meu amigo e meu irmão, qual foi a importância dessa semana para Curitiba e para a maçonaria universal? Como eu mencionei, muitas instituições de fora vieram para prestigiar este momento. Nós vamos ter a reciprocidade com eles, também visitando-os, para prestigiar os grandes fatos históricos nos países deles. Essa é a grande riqueza da maçonaria universal. Nós estamos presentes no mundo todo, de uma forma muito, 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 muito atuante dentro da sociedade. Só que, muitas vezes, sem falarmos a respeito. Nós temos grandes ações sociais, instituições maçônicas da Inglaterra, dos Estados Unidos, que fazem grandes doações, mas não precisamos falar a respeito disso. Simplesmente fazemos, porque temos que fazer. Não é uma propaganda que necessitamos. Às vezes, temos que mostrar um pouco do que fazemos. E este foi um momento importante, porque vieram pessoas de todos os continentes, desculpe, não de todos, de quatro continentes, para fazermos aqui um trabalho conjunto, com um planejamento estratégico local, que certamente terá uma influência global. Gente, é a maçonaria do Paraná, trabalhando pela maçonaria do mundo. Obrigado por vocês estarem conosco. Obrigado, sereníssimo. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Foram dias mágicos e muito intensos. O meu agradecimento especial a Carla Flores, pela oportunidade de estarmos reunidas com mulheres maravilhosas da maçonaria do Paraná, do Brasil e do mundo. Parabéns, Christian Flores, e a todo o time do Grande Oriente do Paraná. Finalizamos com algumas imagens da Semana da Fraternidade. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto